Fala, tudo bem? Eu sou Thiago Meirelli, seja muito bem-vindo ao meu canal. Vamos falar hoje sobre um assunto que eu acho de tremenda importância para quem atua no mercado de tênis, seja como panter ou seja como trader. Está batendo a porta aqui da nossa semana, daqui a alguns dias, está começando o primeiro Grand Slam do ano, o Australian Open. E a gente, sempre quando começa uma temporada de tênis, todo mundo que vive isso, a gente vem com muita ansiedade, vem com muita sede, porque a gente passa ali 40, 45 dias em jejum quase. A gente passa sem ter jogo, sem ter o que fazer. E para quem trabalha full time ou trabalha part time ou foca muito no mercado de tênis, esse intervalo que tem ali no final de uma temporada para outra faz com que a gente fique bastante ansioso. E logo de cara, uma ou duas semanas depois de iniciar a temporada, já tem o primeiro Grand Slam do ano. E isso é uma armadilha, quase uma armadilha, eu posso dizer. É bem perigoso, a gente precisa fazer esse approach de maneira bem cuidadosa. Eu vim trazer algumas dicas aqui para que a gente abra a cabeça e tenha tranquilidade e seja extremamente profissional na hora de atuar. É bem verdade que um Grand Slam oferece inúmeras oportunidades. Mas por que é que ele oferece inúmeras oportunidades, ou potencialmente oferece muitas oportunidades? Simplesmente porque há muitos jogos. É simples. Como há muitos jogos acontecendo, para vocês terem uma ideia, nos primeiros dois, nos primeiros quatro dias, há mais de 50 jogos por dia, combinando feminino e masculino, WTA com ATP. Mais de 50 jogos por dia. Então é claro que haverão muitas oportunidades. E aí é que a gente começa a ter que ter muita tranquilidade na hora de preparar as nossas ações para encarar o mercado. E a primeira coisa que eu queria lembrar para vocês é o seguinte. O dinheiro que a gente vai ganhar ou perder, porque a gente pode ganhar, mas pode perder também. Não é porque é Grand Slam que a gente vai obrigatoriamente ganhar, nem obrigatoriamente perder. A gente vai para o mercado, a gente identifica alguma oportunidade e faz uma entrada. Ou não. Ao vivo, pré, não interessa. Mas é assim, não tem nada a garantir. O dinheiro que a gente vai arriscar ali é exatamente o mesmo que a gente arrisca num ATP 250, num WTA 125 ou International, num ATP 500, na ATP Cup, na Copa Davis, no WTA 5. O dinheiro é o mesmo. Se eu ganhar 50 reais, 100 reais, 200 reais, mil reais, é os mesmos mil reais. Os mil reais que eu ganhar, por exemplo, ele não vem com o carimbo de Grand Slam, Australian Open. Então, esse mil reais, na verdade, ele vale sim. Não. Mil reais é mil reais, velho. E se eu perder mil reais, também é mil reais. Também são os mesmos mil reais. Então, às vezes a gente vem, parece que tem uma ilusão de que agora eu vou ganhar muito dinheiro, porque eu falo, não, calma. O dinheiro é o mesmo. A gestão tem que ser a mesma. O teu stake tem que ser o mesmo. O teu método não pode mudar. A tua disciplina na manutenção das tuas operações não pode mudar. O approach é o mesmo. Bom, podemos ter algumas variações de entrada, eu vou falar um pouquinho adiante. Podemos. Mas o mais fundamental é isso. Não adianta querer achar que o dinheiro aqui vale mais do que o do torneio da semana passada. Não vale. É o mesmo. Tanto se ganhar e fundamentalmente se perder. Então, tranquilidade. Ninguém é obrigado a passar duas semanas de Grand Slam e dobrar a banca lá da ponte em 14 dias. Mas eu vou dizer assim, eu queria que todo mundo se sentisse obrigado a daqui a 14 dias, no final dos 14 dias de Grand Slam, a não ter perdido dinheiro. Ou ainda ter cuidado com o nosso dinheiro. Então, essa é a primeira regra. Por quê? Porque não é regra, é a primeira dica. Porque a segunda dica é o seguinte, tem muito jogo. Então, a gente precisa filtrar os jogos. Aplicar todos os filtros possíveis. Fazer todos os cheques possíveis. Considerar todos os pontos de vista possíveis. Analisar tudo que a gente pode. O Twitter tem que estar na nossa mão o tempo todo, de olho nas entrevistas para o jogo, de olho nas imagens, nas fotos, nas declarações, nas entrevistas de conferência de imprensa, durante os treinamentos dos jogadores e das jogadoras. pescar alguma frasezinha de uma dorzinha aqui, de uma perna mais pesada ali, de uma dor no pulso aqui, um cotovelo ali. Ficar esperto o tempo todo. E a partir disso a gente filtra. E, obviamente, que o... Pô, Tiago, como é que a gente filtra? O maior filtro, o primeiro filtro de todos, é atuar em jogos de jogadores e jogadoras que a gente conhece. Parece óbvio. Mas quando a gente conhece um jogador e não conhece o outro, este filtro, esta condição, não está sendo atendida. Não é porque eu conheço muito bem um jogador e o outro conheço mais ou menos, já ouvi falar, já vi um dia no placar aqui, vendo o jogo, que eu conheço. Não. Então, precisa-se conhecer os dois jogadores pra saber a forma dos dois, a capacidade dos dois, o head-to-head entre esses dois jogadores, qual é o estilo de jogo, como que vai ser o match-up, a combinação dos estilos, e assim por diante. Pra poder analisar as odds pré-jogo, pra poder projetar cenários de possíveis entradas em live, precisa saber quem são os jogadores. E esse filtro, ele corta muita gente. E não tem problema cortar um monte de jogo. Não é porque tem 50 jogos que eu tenho que fazer 30 apostas. Se eu fizer 30 apostas, acertar 20 e errar 10, vale a pena? Acertar 16 e errar 14. Fiquei duas pra frente. É a mesma coisa que eu fizer duas e acertar duas. Certeiras. Mesma coisa. Então, não é porque tem 50 jogos que temos que fazer 30, 40, 45 apostas. Ou 50 mil trades. Não. Ah? Filtro. Filtro, filtro, filtro. Vamos nos encher de informação e vamos com cuidado, porque há muitas armadilhas em torneios deste tipo. Por quê? Pela terceira dica, o terceiro ponto fundamental. Estamos falando de Austrália. Fuso horário. Os jogos vão começar no Brasil por volta das 9 horas da noite. E eles têm sessão diurna e depois sessão noturna na Austrália, que é invertido pra nós. Sessão noturna deles é o nosso dia. Vai até o final da manhã. Tem jogo até quase 10 da manhã. Então, pra quem não pode ficar madrugada acordado, evita fazer os jogos até o final, depois da meia-noite. Faz aquele primeiro lote, se tiver condição, vai dormir. Dorme tranquilo, descansa. Acorda às 5, 6 da manhã e pega o lote final. Cada um ajuste a sua atividade. Ajuste a sua atividade. Trabalha de noite? Chega em casa, dá uma descansada, vem no outro dia da manhã, ou se é ao contrário, foca de noite pra depois. Ajusta. Tem jogo durante 12, 13 horas seguidas. E, obviamente, ninguém vai ficar 12, 13 horas seguidas na frente do computador operando. Porque ninguém consegue ser eficiente, produtivo e ter alta performance durante 12, 13 horas sem parar. Ninguém. Então, se quer trabalhar a noite inteira, divida em slots. Trabalhe 2, 3 horas seguidas, faça um break de uma hora. Mais 2, 3 horas, faça um break de uma hora. Quarta dica. Grande slam é hora de se entrar a favor de favorito. Evite entrar a favor de zebras em grandes slams. Por experiência própria. Quem acompanha o nosso trabalho lá no TLP, sabe que a gente tem um projeto, um sistema de picks em tênis, que é o Zebra. Que a gente opera ele na temporada inteira. Mas essa é a segunda temporada que eu paro esse sistema durante os grandes slams. Porque pela experiência passada, pela análise dos resultados, visualização dos números que a gente teve nos anos anteriores, a performance desse sistema cai muito durante grandes slams. E a conclusão que se tem é a mais óbvia. Torneio gigantesco. Quem entra aqui é favorito. Os favoritos são muito bons. São os tops de linha. Querem ganhar o torneio mais importante do ano. E aqui é muito difícil para a Zebra ganhar uma partida. Durante o jogo, tranquilo. Fazer uma entrada aqui, pegar uma inversão ali. Aí tudo bem. Aí leitura de jogo, momento ali, faz uma operação curta, acabou tranquilo. Agora, Panther a favor de Zebra, muito cuidado. Muito critério. Eu não estou dizendo que não dá, mas tenha muito critério. Seja muito cauteloso. Talvez, se tu acha, que tu está olhando para um jogo, se tu acha que uma Zebra vai incomodar aquele favorito, ao invés de ir no Moneyline, que é mais arriscado num grande slum, quem sabe um Handicap a favor da Zebra? Quem sabe um Over Games? Considerando que a Zebra possa ganhar um set, até dois sets num jogo masculino, mas que lá no final vai dar o favorito. Um pouquinho de prudência, um pouquinho mais de cautela. A gente consegue buscar oportunidades mais seguras, vamos dizer assim, um pouquinho mais seguras de menor risco. E a quinta dica para acabar, se você ainda não está no meu canal do Telegram, está perdendo muita coisa. A gente manda lá todos os dias a análise de todos os jogos durante a temporada inteira. E no Grand Slam, no Australian Open, não vai ser diferente. Eu vou dissecar jogo a jogo durante os 14 dias do Australian Open. Todas as minhas análises, o que eu acho de cada jogo, o que pode acontecer, jogador A, jogador B, sem falar nas informações em tempo real que eu vou alimentar todo mundo que está nos seguindo lá para que a gente vá para o mercado de maneira forte e abastecida de informação. Então, o link do meu canal do Telegram está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu quero que tu clique e entre lá, se junte à nossa comunidade e vamos com tudo para o Australian Open. Mas com calma, com calma, com foco, com atenção, munido de informação, mas com a gestão de banca, com a serenidade, com a disciplina e com a metodologia em dia. Beleza? Este é o meu recado. Se gostou do vídeo, se por algum motivo tenha te ajudado de alguma maneira, eu peço que deixe o like aqui no vídeo, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu, compartilhe com os amigos, enfim, dá uma força para a gente continuar trazendo conteúdo para vocês. Beleza? Eu fico aqui, um grande abraço para vocês. Keep it green.